Passamos de 10 minutos, segundo tempo, São Paulo 0, Linense, aí vencendo o jogo, 1 a 0, gol do Eric. Ali a confirmação da alteração, chegando o Gilcinho, Tarraxa saiu machucada, vem São Paulo, Rivaldo, que jogada, que jogada, que jogada! Gol! Laço! Rivaldo, mostra o seu cartão de visita, está de volta ao futebol brasileiro, o camisa 10 do Penta, numa jogada de rara felicidade, de muita plástica, de muito talento, da Roberto Lançamento, Rivaldo, com uma coxa, ele dominou já driblando, fazendo um belo gesto, uma jogada de craque para cima, do Bruno Quadros, e a bola, com o pé esquerdo, com muito carinho, e ele ergueu a camisa para mostrar que está fininho, o Rivaldo com 38 anos!